Esse drama tem simplesmente pegações de trilhões, com muito fogo de tesão e beijos de língua, gente. Mano, eu fiquei passada, eu fiquei chocada. E ainda me juram que os dramas só tem beijos sem graça. Embracing the Dark Night, ou em português, Abraço da Noite Escura, é um cedrama que está quase finalizado. Que vai te entregar muita chuva de tesão entre esses dois personagens. A nossa protagonista foi sequestrada logo no início de uma viagem que ela estava fazendo. Mas consegue ser salva com a ajuda de um consultor de segurança privada que estava numa missão de resgatá-la. E para que o resgate fosse um sucesso, eles tiveram que insinuar diversas vezes que eles estavam em relacionamento e também em momentos íntimos. Mas enfim, três anos se passam e um acidente trágico acaba matando a irmã gêmea da nossa protagonista. E para descobrir a verdadeira causa da morte da irmã, ela assume a identidade da sua irmã gêmea e vai trabalhar na empresa. Porque ela acha que foram os donos da empresa que a irmã dela trabalhava que estavam por trás da morte dela. Chegando na empresa, quem é um dos chefes dela? Exatamente, o cara que salvou ela três anos atrás. E bem, vai ser nessa situação meio complicada porque ambos estão em lados opostos e uma tensão sexual e um sentimento gritante entre eles. Eu juro para vocês, esse homem é um perigo porque ele é um dominador barra provocador nato. A todo momento fica provocando a bichinha, gente. Eu não sei como ela resistiu tanto. Ela foi uma grande guerreira, sabe? Teve um momento que a bichinha não aguenta mais. Então, bem, guerreiros são os atores porque puta profissionalismo deles, gente. Porque, assim, é uma química para dar a venda do ar. Ao todo serão 24 episódios e cada episódio é super curtinho de 15 a 20 minutos e ele já está quase sendo finalizado. A história é bem mais ou menos. Tem os momentos que você fica, meu Deus, isso não faz sentido nenhum. Mas a gente assistiu tanto drama meio mediano só por conta do casal. Por que não mais um? Sendo que esses dois têm uma química absurda. E esse drama está disponível nas fanservices que nós, dorameiras, conhecemos muito bem.